Olá, minha gente. Faço esse vídeo para comunicar à nossa população que o comitê reunido na manhã de hoje decidiu para algumas aberturas na nossa cidade. E neste ato eu faço a assinatura do decreto. Alguns dados. O que motivou isto? A redução do contágio, a redução da procura das nossas unidades de saúde, enfim, os nossos indicadores favorecem a esta pequena abertura. Agora, vai depender de cada um de nós quando permanecemos abertos e evoluímos essa abertura, se cada um de nós contribuir para o momento. Vamos manter o afastamento, o uso da máscara, o álcool gel, enfim, tomar todas as medidas sanitárias possíveis para que a gente possa evitar essa doença tão infecciosa que acomete o mundo. E as vacinas estão chegando e nós vamos continuar vacinando. Inclusive, parece-me que para esta semana chegará as doses faltando da segunda dose. Nós vamos também fazer a vacinação. Aquilo que é competência da Prefeitura nós estamos fazendo. Portanto, a partir de agora, cabe a você, a mim, a todos nós, esta decisão de continuarmos evoluindo neste momento. E vamos tomar cuidado com uma coisa. Domingo é dia das mães. Vamos evitar aglomeração. Eu estou fazendo este apelo. Aquilo que puder ser evitado, vamos evitar. E vamos juntos enfrentar essa pandemia que nós estamos enfrentando juntos há mais de um ano. Muito obrigado.